Bom pessoal, vamos para mais um vídeo, agora vamos para o teste prático aqui da CNC Offline, através desse controlador, ok? Então vamos entrar aqui, nesse primeiro item aqui, vamos dar um ok, então aqui vamos posicionar a caneta, a caneta, no ponto zero, ponto de origem, pode selecionar aí, ok? Então aqui seria o ponto zero, do XY, vamos agora selecionar aí, é o ponto Z, ok? Então vamos abaixar, né? Até que a caneta toque lá no papel, ok? Então já definimos aí a origem, tá? Vamos dar um exit aqui, e vamos agora entrar aqui, né? Vamos selecionar aqui, em File, Arquivo, né? Vamos dar um ok, e vamos selecionar aqui o Offline, tá? Só ir um pouquinho fora de foco, aqui, Offline, Line, ok? Vamos selecionar aí o arquivo, tá? É só dar um Start, dar um Ok aqui, que a CNC começa a funcionar, ok? Vamos dar um Ok, tá? Já começou a funcionar, tá? Já começou a desenhar lá a CNC, ok? E aí 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 E aí